Todos começamos de zero. Não falamos, não andamos e, claro, ainda não sabemos matemática. Não nascemos a saber andar de bicicleta. Não somos logo bons desde o início. Só errando, repetindo, tentando de novo e corrigindo, chegamos lá. Camões teve que aprender primeiro o alfabeto para pensar e escrever os Lusíadas. E no início da sua vida, Einstein não sabia contar até 10. Claro que tropeçamos, erramos, falhamos, voltamos a cair e, sim, é frustrante. Mas depois de tanto insistir, um dia começamos a andar. Com um pé à frente do outro, uma ideia a seguir à outra. Cada vez que erramos, o nosso cérebro aprende e torna-se mais forte. Vai ficando cada vez mais fácil. A isto chama-se aprender. Saber que vamos conseguir, mesmo quando ainda não estamos lá. Porque as coisas mais bonitas do Universo são baseadas em ideias simples. E o que sabemos é que qualquer um pode compreender. Que qualquer um pode aprender. Sejas tu quem fores, só precisas de saber uma coisa. Podes aprender o que quiseres. Sempre que quiseres. Onde estiveres. 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 Obrigado.